Falei em mais um vídeo do canal Clash On Bom galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aí o desempenho da carta lendária que eu consegui no último vídeo Pra quem não viu, no último vídeo eu andei gastando 14 mil gemas naquele estilo cismado E porra, consegui uma carta lendária galera Pra quem não viu a carta, é essa daqui Sente a edição, sente a edição Uou! Bom galera, vamos lá, eu quero mostrar pra vocês aí o poder que ela consegue fazer E o poder dela... Só vendo mesmo pra crer Bom, eu ataquei um cara level 7 aí, o mesmo level do meu Vamos parar de enrolação e bora pro replay Tão! Bora começar o nosso ataque aí, o nosso oponente é o Rick Vamos tentar dar uma surra cismada nele Bom galera, vocês estão vendo aí que eu tenho a Tesla na minha mão E quando eu tenho ela, ela é sempre a primeira carta que eu vou usar Porque a Tesla nesse jogo é uma carta boa pra caramba E eu recomendo a todos vocês Bom, o cara começou aí utilizando uma cabana de bárbaro E quando eles ciscarem e começam utilizando essas cabanas Já dá uma dor de cabeça Porque porra, é chato pra caramba Já vou soltar meus esqueletos aí E vamos tentar invadir Ah, o cara soltou uma flecha, levou meus esqueletos Mas porra, eu tô com um espelho aí E soltei de novo esse esqueleto Porque a gente tem que cismar aí E os esqueletos já vão acompanhados com uma horda de servos O cara soltou um dragão, achando que vai me parar com um dragão Calma lá né, fera Aqui é cismatron que a gente já vai mostrando aí Que esses servos tão dando uma surra nessa tua torre 900 de vida, 600, 500, 200 de vida Olha lá galera, esse servo aí mostrou Deixou com 140 de vida O cara tá entrando aí de corredor Eu já broto outra Tesla Pra atrapalhar totalmente os planos dele Bom, meu bomber ali tá fazendo serviço sujo Matando esses bárbaros e esses goblins E agora é a hora de eu pensar aí o que eu vou fazer Porque o cara tá entrando, tá metendo tudo aí no meu campo E agora é a hora de eu fazer alguma coisa né galera Vocês tão vendo que o meu mago lendário tá ali na minha mão E eu acho que vamos ter que usá-lo Nosso elemento surpresa aí Você nunca pode tá revelando esse elemento surpresa Porque quando ele aparece Vai fazer toda a diferença no ataque Bom, o cara tá com um prince aí Esses princes são um problema Mas ainda bem que a minha Tesla tava em pé E já deu uma fritada nele Agora ele solta uns goblins Que eu não sei porque ele fez isso Não serviu pra nada E eu já vou entrando de corredor E utilizo a carta espelho pra meter outro corredor Agora é a hora do mago lendário entrar aí Pra atrasar as tropas dele Sente que o gelo que ele mete ali no dragão Deixa o dragão totalmente mais lento E o ataque do dragão demora muito mais tempo pra sair Deu até pra dar uma batida ali no castelo dele galera Bom, ele solta esses servos aí Chato pra caramba Meu mago não consegue finalizar eles Mas eu já solto uma Tesla E mais servos no meu campo Pra tá levando tudo O cara soltou uma flecha que me atrapalhou bastante Bom, agora é a hora de atacar E derrubar a segunda torre dele Eu utilizei um corredor Eu vi que ele botou um prince ali Eu já meti esqueleto pra atrapalhar o prince dele E agora a gente vai ter que meter tudo E eu quero três coroas nesse ataque hein galera Vamos lá O mago saiu brotando Mago de gelo top demais Espelhei ele Dois magos de gelo cismado Mais servo E ainda vou meter um corredor Pra fechar com tudo aí Fechar com chave de ouro Sente lá galera Dois magos Estão cortando o giro de gelo aí Batendo Não deu pra outra Três estrelas Nosso ataque top aí Contra um level 7 Mesmo level que o meu E é isso aí galera Três estrelas Vencedor Bom realmente o duelo aí Foi bem cismado Conseguimos as três coroas Tão desejadas aí no jogo E bom galera Eu tô aí com mais de dois mil troféus Hoje a tarde eu fiquei num push cismado Apenas uma arena antes da arena lendária E bom eu tô fazendo várias estratégias aqui Eu tô conseguindo ganhar bastante duelo E quem quiser aí que eu traga mais estratégias Estratégias tops aí Bora todo mundo fortalecer com aquele like Corta giro nesse like aí E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo juntos Fiz matroncas